E aí pessoal, tudo bem? Vou pedir licença para não falar de futebol nacional nesta edição do Tá Com Livro. O quadro foi criado para ser sobre futebol nacional, falo sempre sobre futebol nacional aqui, mas desta vez vou falar de beisebol, que é o outro esporte com o qual eu trabalho na ESPN. Falar de beisebol nacional, porque o Brasil teve uma semana histórica no beisebol, conquistando a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Uma medalha de prata que poderia até ter sido ouro, porque o Brasil acabou perdendo para a Colômbia na final, mas o Brasil já tinha vencido a Colômbia na primeira fase, e o Brasil chegou na decisão com a melhor campanha. O Brasil passou inclusive por gigantes da modalidade como Venezuela e Cuba no caminho, ainda tinha vencido a Colômbia na primeira fase, venceu o Panamá também, que é um país que tem o beisebol como um dos seus esportes mais populares, ali pau a pau com futebol, tem uma produção de jogadores muito maior, o Panamá, do que o Brasil, e ainda assim o Brasil, com o time que montou, conseguiu ganhar a medalha de prata. Essa conquista acaba trazendo luz a dois aspectos ali, que eu pretendo abordar nesse vídeo. Primeiro, sobre a conquista em si, o que ela representa, o que ela mostra sobre o beisebol nacional. A segunda coisa é daqui para frente, o que o beisebol nacional tem que fazer para aproveitar o momento. Primeiro, vamos pegar o que ela representa, o que ela mostra sobre o beisebol nacional de hoje. Uma reportagem do UOL acabou viralizando, e o pior é que a reportagem viralizou um pouco, mas o que viralizou mais, na verdade, acabou sendo um tweet que fizeram em cima dessa reportagem, e o tweet é exagerado. Então acabou até distorcendo um pouco a percepção e até criou uma imagem também um pouco exagerada e errada do beisebol nacional. E é uma imagem que também não é positiva, não. É uma imagem que, por mais que aparentemente glorifique a seleção, não é uma imagem boa de passar, porque é uma imagem falsa. Tem uma reportagem do UOL que mostrou a situação dos jogadores amadores da seleção brasileira. A seleção brasileira tinha alguns jogadores amadores, eram oito jogadores amadores, então, como jogadores amadores, eles têm outro emprego aqui no Brasil. É comum acontecer no esporte olímpico brasileiro, dependendo da modalidade, ela não gera renda suficiente para os seus praticantes que estão aqui no Brasil, e os que não conseguem se profissionalizar jogando lá fora, ou num circuito internacional, acabam tendo que ter outro emprego. Isso é muito comum no esporte olímpico brasileiro. Mas eram oito jogadores. E depois viralizou uma ideia de que era um monte. E muita gente também mandou mensagem, inclusive para mim, porque quando eu estava comentando a situação da seleção brasileira, ganhando jogos, tudo, muita gente falou, nossa, eu nem sabia que tinha beisebol no Brasil. Eu cheguei a receber no passado, tweet falando que, achando que a seleção brasileira era formada por estrangeiros naturalizados, como se não tivesse beisebol no Brasil, ou como se fosse um esporte praticado só por estrangeiros, alguma coisa assim. E isso está longe de ser a realidade. E essa conquista da medalha de prata, ela é muito mérito de toda uma estrutura, de toda uma história de beisebol que se pratica no Brasil há décadas, há muitas décadas. O beisebol chegou no Brasil, por meio dos americanos, no final do século XIX, na mesma época que chegou o futebol. Só que o futebol pegou. O beisebol, como outros esportes que chegaram naquela mesma época, acabou não pegando na hora. Como o rugby, o cricket, também chegaram na mesma época aqui no Brasil, mas acabaram não pegando. Depois, o beisebol acaba se consolidando mesmo no Brasil, quando vem uma grande leva de imigrantes japoneses. Porque eles já tinham o beisebol como esporte mais popular lá no Japão, eles trazem para cá, e os clubes da colônia japonesa começam a ter o beisebol como o esporte desse clube. O esporte que esse clube pratica. No mesmo jeito que o Vasco, a Portuguesa, a Tunaluz, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Curitiba, são clubes que surgem de colônia, o Grêmio, são clubes que surgem de colônias, mas as colônias jogavam futebol. Os clubes da comunidade japonesa jogavam beisebol. E vários clubes de beisebol são criados, sobretudo na faixa de maior parte de mais imigrantes japoneses. São Paulo, Norte do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, um pouco também no Pará. Lá que acabam formando clubes da comunidade japonesa em que praticam beisebol. E o beisebol era praticado como uma modalidade levada a sério ali. Não era só a recriação. Tanto que o primeiro campeonato brasileiro de beisebol foi disputado em 1936. Em 1936. Esse campeonato não teve continuidade, então não é que desde 1936 existe o Campeonato Brasileiro de Beisebol, mas a primeira tentativa de se criar um, e se criou um, foi em 1936. Depois acabou não tendo continuidade, foi, voltou, teve todo esse caminho. Mas você vê como era um negócio levado a sério. E desde aquela época, vários clubes, que alguns deles existem e praticam beisebol até hoje, eles não só têm times de beisebol, mas como eles têm categoria de base, tem times sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, tem time até de veteranos, tem comissão técnica, então tem treinadores, tem técnico principal, treinador para arremessador, para rebatedor, para diversas categorias também. Muitos desses treinadores, praticamente todos, são ex-jogadores, que jogavam há 15, 20, 30 anos. Então existe toda uma história de beisebol no Brasil, um know-how, um conhecimento, que vai se passando de geração para geração ao longo das décadas. E muita gente talvez não saiba que isso acontece. Por quê? Porque é uma coisa que parece que é fechada da comunidade japonesa, então muita gente vive em regiões do Brasil em que a comunidade japonesa é muito pequena, então acaba não tendo essa presença de forma tão marcante, ou então porque simplesmente esse assunto, a realidade dessa comunidade, desses clubes, muitas vezes não chega na mídia nacional de maior escala. Acaba chegando mais em mídia local, em mídia de nicho. Então muita gente acaba não sabendo, mas isso só existe, existe há muitas décadas. E tanto que o beisebol do Brasil, ele tem uma escola de jogo, o Brasil tem uma escola de beisebol. Não é quando a gente fala no futebol que tem escola alemã de futebol, escola argentina, escola brasileira de futebol. Existe uma escola brasileira de beisebol, um jeito brasileiro de jogar beisebol, que é um jeito muito específico da América Latina, porque o beisebol da América Latina se desenvolve, ele é o esporte mais popular em vários países, e ele se desenvolve dentro de uma cultura latino-americana, de uma cultura de jogo que, por exemplo, já tem muita malandragem no jogo, tem muita força, muito viés ofensivo, por exemplo. E no Brasil, como se desenvolve a partir da comunidade japonesa, o beisebol brasileiro se desenvolve com uma escola mais asiática, com menos força, com mais jeito na hora de bater na bola, com mais tentativa de avançar as bases de pouquinho em pouquinho, e não tudo de uma vez, vai com rebatidas longas, tem uma escola. E com o tempo, esse beisebol brasileiro, que tinha uma cara bem japonesa, vai incorporando também algumas coisas da América Latina e dos Estados Unidos, na medida em que alguns brasileiros vão jogar na América Latina e vão jogar nos Estados Unidos, aprendem lá também o estilo americano e o estilo latino-americano e trazem de volta. E alguns desses brasileiros que foram lá para fora, hoje são treinadores. Então vão passando. Além disso, veio uma leva, sobretudo de cubanos que vieram para o Brasil como treinadores, como instrutores. Então o beisebol brasileiro, ele mistura um pouco escolas, ainda que a predominância seja da escola japonesa. Então tem um jeito de jogar. O Brasil tem uma cultura de beisebol, apesar dela ser pouco conhecida, existe uma cultura. E o beisebol brasileiro não é nulo como muita gente pensa. O beisebol tem conquistas. Neste ano, fez 30 anos que o Brasil foi campeão mundial sub-15 de beisebol. em 1993, no Mundial disputado em Londrina, o Brasil organizou o campeonato, o Brasil foi campeão mundial. E das grandes forças do beisebol mundial, apenas os Estados Unidos não disputaram o torneio. O Brasil, inclusive, venceu o Taiwan, que sempre foi, pelo menos naquela época, era muito, hoje não é tão assim, mas hoje ainda é uma força, o bicho-papão das competições infantis do beisebol. O Taiwan é o bicho-papão, ganha tudo de competição infantil. Inclusive, o Little League World Series lá nos Estados Unidos, eles ganham tudo. Ganhavam tudo naquela época, hoje ganham muitas vezes ainda. Mas naquela época, o Brasil ganhou de Taiwan na final. Nunca parece que teve Cuba, teve Japão, teve Venezuela. Então, o Brasil foi campeão mundial de beisebol sub-15. Aí, porque a seleção não virou uma força, tem toda uma história de dificuldade até, de muitos garotos acabarem tendo para conseguirem prosperar na carreira, desenvolver, manter o crescimento, porque estão num ambiente de beisebol aqui doméstico que ainda é muito amador. Além disso, o Brasil tem jogadores que já foram campeões da World Series, que é a decisão da Major League Baseball. Dois que já foram campeões da Major League Baseball, o Ian Gomes e o Paulo Orlando. Na verdade, na ordem inversa. O Paulo Orlando foi antes, em 2015, o Ian Gomes em 2019. Inclusive, o último lance, a última jogada, a última eliminação da World Series de 2019, a bola termina na mão do Ian Gomes. Ele era o catcher do time, a bola termina na luva dele e ele ficou com a bola. Não sei se ele já deu para alguém, mas no dia ele tinha ficado com a bola. O Brasil já teve um jogador no All-Star Game da Major League Baseball, a Liga dos Estados Unidos, que foi o Ian Gomes. Ele já disputou o All-Star Game. O basquete brasileiro, por exemplo, que é um esporte muito maior, muito mais popular, não tem nenhuma comparação. O basquete brasileiro ainda não conseguiu ter um jogador no All-Star Game da NBA, por exemplo. Então, isso já mostra como o beisebol. O Brasil já teve jogadores na Liga Japonesa também, jogando decisões na Liga Japonesa. O Thiago Vieira, que hoje está no Milwaukee Brewers nos Estados Unidos, ele já jogou o All-Star Game da Liga Japonesa, já foi acreditado como o arremessador vitorioso no All-Star Game da Liga Japonesa. Já foi, ainda é, ele ainda é um ídolo do Yumi Uri Giants, que é o maior time do esporte japonês, é o time mais popular do Japão. Então, o beisebol brasileiro não é uma potência, não é um esporte também enorme aqui dentro, mas tem uma história, tem uma história, e essa história ajudou a construir essa seleção. Essa seleção é formada por muitos jogadores, os jogadores profissionais dessa seleção, eles se profissionalizaram, praticamente todos eles, jogando beisebol aqui no Brasil, dentro dessas estruturas dos clubes, chamaram a atenção de olheiros, porque tem olheiros japoneses e americanos da liga japonesa e da liga americana que ficam no Brasil de tempos, alguns permanentemente, alguns vêm para observar de tempos em tempos e observam e eventualmente contratam. E todo ano tem brasileiro, tem moleque brasileiro, adolescente brasileiro contratado para jogar nos Estados Unidos. Então, esses jogadores profissionais hoje surgiram dessa estrutura. Então, eles surgiram de uma base que se praticava aqui no Brasil. E os jogadores amadores criam-se uma ideia até porque o cara tem outro emprego e tudo. Ah, o cara é servente de pedreiro, o outro trabalha numa lanchonete, aliás, a lanchonete é boa, recomendo. Mas criam-se uma ideia, então parece que sim, estava andando na rua, o negócio meio Jamaica abaixo de zero, o filme. Não, pegou uns caras ali e não vão te ensinar a jogar beisebol. Não é assim. Não é assim. Todos eles jogam beisebol desde criança nesses clubes. só que eles acabaram não conseguindo um contrato profissional à medida que foram crescendo. Então, eles precisaram pagar as contas de casa, eles têm que viver. Eles foram buscar um outro trabalho, mas eles continuaram jogando. Então, eles jogam há muitos anos, jogaram desde categoria de base, com comissão técnica, com treinamento. Muitos deles foram observados por olheiros, se expuseram para ver se conseguiam e alguns deles, infelizmente, acabaram não conseguindo por um motivo ou outro. não conseguiram um contrato profissional para conseguirem manter-se como atletas profissionais do beisebol, viver disso. Então, eles continuaram praticando, porque é um esporte que eles gostam, porque é um esporte em que eles acreditam, é um esporte em que eles ainda têm esperança de crescer e acabaram tendo que arranjar um outro emprego. Mas não significa que eles não tenham toda uma preparação. Não significa que você pegou o cara na rua ali, você aí, quer jogar beisebol, tá um bastão, vê se você consegue bater na bola. não é assim. Então, essa conquista representa muito, não só para o Brasil ali, por como chama atenção, mas para toda essa história de beisebol brasileiro, porque ela ajudou a construir essa seleção que foi medalha. Isso não pode ser ignorado, por mais que não seja uma história sempre contada, essa história tem muito a ver com décadas e décadas. e ao longo dos anos deixa de ser um esporte da comunidade japonesa. Ainda que os clubes em geral sejam clubes ligados à comunidade, fundados pela comunidade, em que tem no seu dia a dia, na sua agenda de eventos, lá muitos eventos ligados à cultura japonesa, eles são abertos, tanto que metade da seleção brasileira hoje não tem, mais da metade até, não tem origem japonesa. Daí já tem o André Rienzo, de origem italiana, por exemplo, tem jogadores, o Osvaldo, não tem nada de japonês no Osvaldo, o Osvaldo é negro, então tem vários jogadores ali. O Thiago Vieira, que nem está nessa seleção, mas certamente estaria, também é negro. Leonardo Reginato, que eu mencionei aqui, como o próprio nome indica, é de origem italiana. Então, o beisebol, ainda que seja nos clubes da comunidade, ele deixa de ser um esporte só praticado por japoneses. E até porque esses nipo-brasileiros hoje, muitos são netos ou bisnetos japoneses. A ligação com o Japão já não é mais nem tão próxima assim. Agora, o que isso representa daqui para frente? Porque a seleção brasileira de beisebol virou meio que xodó da delegação pan-americana do Brasil. Porque foi uma medalha, uma campanha, aliás, que muita gente não esperava. O Brasil acabou surpreendendo. Muitos jogos foram dramáticos, isso também ajudou. então os jogos foram emocionantes. Aliás, pelo amor de Deus, hein, gente? Não façam mais isso com a gente, hein? Nossa, cada jogo dramático ali para ganhar. Mas foram jogos emocionantes. Então, para muita gente que às vezes não conhecia beisebol, ou tinha uma imagem do beisebol sendo um esporte chato, lento, mudorrento, nada está acontecendo. Quando você investe emocionalmente naquele jogo, passa a torcer por um time, passa a torcer bastante por algum time, você percebe como aquele angustiante. É um esporte muito angustiante. Então, a seleção de beisebol acabou sendo um xodó. Muita gente acabou acompanhando os jogos, inclusive, na KZTV. Também eles começaram a dar bastante atenção para a seleção de beisebol. E a medalha de prata veio. O que tem que fazer a partir de agora? Porque o beisebol teve uma exposição inédita. O beisebol nacional, principalmente, teve uma exposição inédita no Brasil. E isso não pode ser perdido. Toda essa história que eu contei aqui sobre o que é o beisebol nacional tem que ser mais contada para as pessoas perceberem que o beisebol nacional existe. Muita gente não sabia que o beisebol nacional existia. Muita gente não sabia que brasileiros jogavam beisebol. Então, a primeira coisa é fazer com que as pessoas que agora sabem que o beisebol existe no Brasil, como é que ele é praticado, por quem ele é praticado, e até para quem se interessa como começar a praticar. Então, a primeira coisa é isso. Tem que aproveitar esse momento para tentar manter as pessoas. Manter as pessoas grudadas no esporte. Quem viu e ficou curioso como chegar nessa pessoa. Então, como fazer uma pessoa que achou legalzinho e ficou curiosa fazer com que ela comece a brincar de rebater uma bola, de arremessar e rebater uma bola. Até para perceber como é divertido, como é legal e como é difícil em alguns casos. Para ela começar a se divertir, mesmo que seja de forma recreativa, quando vai com a família no parque, na praia, alguma coisa assim. Não precisa ser algo profissional. Mas ela manter a conexão com o esporte. Além disso, pegar os atletas que estiveram envolvidos nessa conquista e alguns também que não tiveram, mas poderiam, ou mereciam estar. Tem limite de gente no elenco, tem limite de inscritos no elenco, isso é um problema. Porque se me pudesse eu levava todo mundo. Mostrar quem são esses caras, qual a história deles, tudo, para as pessoas se conectarem com os atletas. Por quê? Por exemplo, o vôlei. O vôlei, eu cresci nos anos 80 com a história da geração de prata do vôlei, que foi a seleção brasileira que foi medalha de prata, foi segunda colocada na Copa do Mundo em 82, no Mundial de Vôlei de 82, e depois medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles. Agora, a gente tem uma geração de prata do beisebol. Inclusive, a gente pode, deveria, dar até um nome assim, chamá-la, tratá-la, esse time, essa conquista, uma geração de prata, alguma coisa assim, para valorizar o momento. E quem são esses caras? O que eles fazem? Mostrar isso. É claro que a mídia pode fazer isso, tem condição para isso. Mas o próprio beisebol brasileiro, por exemplo, a CBBS, que é a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, nas suas redes sociais, trabalhar com isso, por exemplo, é uma coisa que pode ser feita e deve ser feita, mostrar quem são esses atletas, mostrar a realidade do beisebol. Então, assim, como que é, por exemplo, arremessar, rebater, então fazer uns vídeos criativos, aproveitar o centro de treinamento. O beisebol brasileiro tem uma infraestrutura enorme na cidade de Ipiuna, na Grande São Paulo, uma estrutura digna de República Dominicana, digna até de Estados Unidos, em algum aspecto. Então, aproveitar essa estrutura, até para fazer vídeos mostrando o que é um arremesso, para esses curiosos que estão chegando sentirem mais de perto a realidade de quando arremessa, de quando rebate, até faz uns vídeos legais, criativos ali, mostrando isso, a rotina das cenas de treinamento, mostrando quem são esses caras, quem são as novas gerações que podem chegar, mostrar mais o dia a dia disso. Não ficar só fazendo postagenzinha quando vai ter rodada do campeonato. Isso é legal, isso é importante também, você tem que divulgar o campeonato. Mas não é só isso, divulga o esporte. Divulga o esporte, divulga as pessoas que fazem esse esporte. Mostrar, sei como que é um bastão, mostrar como que é a bola, com detalhes, também pode até falar um pouco disso também. Mostrar, fazer com que as pessoas fiquem ligadas. Você precisa de ter, precisa de criatividade para isso. Precisa de criatividade, um pouco mais de ousadia. E um investimento, vai precisar de um pouco de investimento nisso, mas nem é tão grande também. Um ou dois profissionais ali um pouquinho mais espertos ali com rede social, com mídia ali, com um celular legalzinho ali que saiba mexer um pouquinho, já conseguem fazer alguma coisa, já conseguem fazer alguma coisinha legal. Entendeu? Então, trabalhar com isso. Aproveitar esse momento. E a partir dali, aproveitar também outras coisas que estão para surgir. porque o momento do Pan é bom, mas já tinham coisas que estavam para chegar. A Media League Baseball, que investia no centro de treinamento em Ibiúna, aqui em São Paulo, ela tinha parado de investir na pandemia. E ela já deu indicações que vai voltar a investir e vai voltar a investir de forma mais pesada do que investia antes. Então, vai ter investimento da Media League Baseball vindo lá dos Estados Unidos para ajudar a bancar a estrutura do centro de treinamento, ajudar a bancar esses atletas e até colocar mais atletas dentro dessa infraestrutura do centro de treinamento. Além disso, tem uma promessa da Prefeitura de São Paulo de reformar o estádio Mieniche, que é o principal estádio de beisebol no Brasil, estádio especificamente construído para beisebol, fica no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Esse estádio já recebeu iluminação artificial, então, sem iluminação artificial não dá para fazer jogo à noite. Recebeu iluminação, mas uma iluminação ainda insuficiente, não dá para jogar um jogo à noite. dá para fazer só um treininho, não dá para fazer um treino muito pesado não, só um treininho ali dá para fazer um pouquinho, mas assim, ainda é muito suficiente. Mas já está prometido para o próximo ano melhorar essa iluminação a ponto de se poder fazer jogos noturnos e também está prometido reformar o edifício do estádio, então, arquibancada, vestiários, salas, espaços de lanchonete, toda essa coisa e também fazer um investimento ali para melhorar a qualidade do estádio, para ter uma infraestrutura melhor, porque daí o Brasil passa a ser apto a fazer uma liga. A grande reclamação que há no beisebol brasileiro em relação a não haver uma liga brasileira, existe campeonato brasileiro, mas é um campeonato disputado só em jogos, é um campeonato curto, só em fins de semana, mas para fazer uma liga com jogos todo dia que você consiga profissionalizar o jogador, fazer com que ele fique num regime que esteja jogando permanentemente, se precisaria fazer jogos noturnos durante a semana e não ter nenhum lugar apto a receber jogos de beisebol com iluminação artificial suficiente para isso. Então, o estádio do Bom Retiro estaria apto e poderia se fazer uma liga profissional ou semi-profissional no Brasil, mesmo que seja uma liga mais curta e daí você pode até trazer alguns jogadores de fora para aumentar o nível técnico, aumentar o nível de competitividade e até pelo nível de competitividade mais alto, ajudar a reforçar o desenvolvimento dos atletas brasileiros que estiverem nessa liga e com jogos noturnos realizados em São Paulo, esse plano existe, estou falando aqui porque ele existe, eu conversei com o Jorge Otsuka, presidente da Confederação Brasileira, algumas vezes, inclusive ontem, nesta quinta-feira e essa informação foi dita, confirmada e reconfirmada. Então o plano existe, então tem que se cobrar para que ele seja, cobrar da Prefeitura de São Paulo para a reforma ser feita e tem que cobrar do estádio público, o estádio faz parte de um parque municipal e também cobrar das entidades aqui do Brasil que corram atrás dos patrocinadores e de quem precisar para viabilizar a criação dessa liga, porque criando essa liga os jogadores amadores que viraram histórias inspiradoras durante o PAN e são histórias maravilhosas, eles passam a ter um emprego dentro do beisebol, um emprego como jogadores de beisebol e isso que eles precisam e não só eles, mas as outras gerações que estão vindo por aí, até porque você dá mais horizonte para a criançada, a criançada vê aquilo como uma chance de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, de viver daquilo. Além disso, São Paulo é candidato a receber os Jogos Pan-Americanos de 2031, com uma possibilidade de recebê-los já na próxima edição em 2027, porque Barranquilha é a sede de 2027, mas Barranquilha ainda está devendo umas taxas lá para o Comitê Olímpico Pan-Americano e talvez não receba, não consiga, seja retirado. E daí, esse direito, a preferência para receber vai para a cidade que for, para as candidatas da edição seguinte, e só São Paulo é candidato a 31. Então, São Paulo poderia já receber os Jogos Pan-Americanos de 2027. Tem beisebol nos Jogos Pan-Americanos, não tem? Então, tem que ter infraestrutura, então é mais um motivo para se cobrar o investimento na infraestrutura do estádio Mieniche e, de repente, até em outras infraestruturas voltadas para o beisebol. Então, tem mais incentivo ainda. Além disso, o beisebol voltou a ser esporte olímpico para o ciclo de Los Angeles. Então, também, uma parte da verba do Comitê Olímpico Brasileiro será destinada ao beisebol. Então, é um pouquinho de dinheiro também caindo no beisebol. Então, é um momento muito bom, é um momento em que o beisebol brasileiro está com uma geração de medalha de prata, que chamou a atenção do público, que tem promessa de reforma do estádio para fazer jogos noturnos. A Major League Baseball já mostrou que está interessada em investir mais ainda no Brasil e, com a medalha de prata no Pan, você tem mais argumento para convencer a Major League Baseball a investir mais no Brasil porque mostra como o Brasil tem talento para ser competitivo. E, se tem talento dentro da estrutura que existe hoje, imagina com mais estrutura ainda quanto talento brasileiro poderia surgir no beisebol. Então, o momento é bom, mas tem que saber aproveitar. Não pode sentar em cima e achar que está tudo bem e, não, as coisas vão... Não, tem que agir, tem que ir para cima, tem que ser criativo. Tem que ser criativo e buscar soluções diferentes porque o momento é espetacular para o beisebol nacional tanto por expor o tudo que ele já é quanto pelo que ele pode se tornar a partir de agora. É isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou? Dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e está na playlist que está com o livro Geralmente Fala de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira. Hoje falei de beisebol. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.